Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e esse é o nosso Papeando Música, onde eu vou estar trazendo as grandes informações e curiosidades sobre a música que a gente ama. Para início de conversa, eu decidi fazer um quadro para ficar fixo no canal e vai se chamar Ficha Técnica, onde eu vou estar trazendo as principais curiosidades e características das bandas e álbuns que a gente ama. E eu resolvi trazer primeiramente uma banda aqui, que ela é muito influente no cenário pop e eu vou explicar porquê, são os The Smiths. Bom, para início de conversa, o The Smiths é uma banda britânica, é da década de 80, ela esteve ativa no período entre 82 e 87, de 82 a 87, basicamente. É uma banda da cidade de Manchester e Manchester também é conhecida por ter outras grandes bandas, é um celeiro de grandes bandas no cenário musical, como Oasis, The 1975, bandas como Stone Roses, bandas como New Order, Joy Division, Electronic, são todas de Manchester. E os Smiths, a grande sacada dos Smiths foi uma banda formada por pessoas comuns, com um nome comum, fazendo música para gente comum. Mas por que um nome comum? Porque Smith, a grande ideia do Smith, a sacada, é que o Smith, ele é um sobrenome muito comum na Inglaterra, seria o equivalente mais ou menos ao Silva, aqui no Brasil. Então a ideia era pessoas comuns, fazendo uma música comum, que relatasse, que retratasse pessoas comuns. Se essa fórmula deu certo, cara, acredite que deu muito. A banda esteve ativa no período de 82 e 87, gravou quatro álbuns de estúdio, são eles The Smiths, o primeiro disco homônimo, o segundo disco, o Meat is Murder, o terceiro disco, o The Queen is Dead, e encerramos com Strange Ways Here We Come, que já foi gravado lá em 87. A banda, ela é composta por quatro membros, são eles Stephen Patrick Morrissey, que além de ser vocalista, ele compõe as letras, Johnny Marr, que é o guitarrista e compõe as melodias, Andy Horky no baixo e Mike Joyce na bateria. A banda esteve, a banda, apesar de ter gravado somente quatro álbuns, acredite se quiser, a banda fez tanto sucesso, que a banda tem um grande número, um número absurdo de oito coletâneos. Eu não tô brincando, a banda tem oito coletâneos. Só por aí você já começa a sentir o drama. A banda, ela é citada como o grande ícone da música pop dos anos 80. A banda tem um disco que é o The Queen is Dead, que ele é apontado como um dos maiores discos de todos os tempos. Morrissey é considerado o maior britânico já vivo na face da terra, e é considerado pelos britânicos a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Sim, ele tem esse título lá na Grã-Bretanha. A banda, ela é famosa, ela é citada em filmes como 500 Dias com Ela, As Vantagens de Ser Invisível, é citada, acredite, até no 8.000, que é o filme do Eminem, no 8 Mile, Estrada das Ilusões, a banda é citada lá também. E por que uma banda como essa tem tanto prestígio e tanto poder na música pop? Gente, como eles conseguiram isso? Bem, o Morrissey, ele compunha as letras e tal, e as letras retratavam os anseios dos jovens. Mas não é os jovens, a juventude, como é que eu posso falar pra vocês? Os jovens bem-sucedidos. A ideia era falar de pessoas simples, então o jovem esquecido, o jovem que geralmente era rejeitado, aquele pessoal que não se adequava, os jovens inadequados, eles eram alvos das músicas, as músicas eram feitas pra eles e sobre eles, entendeu? Pessoas que sentiam solidão, pessoas que sentiam esquecidas, pessoas que eram deixadas de lado, e todas elas tinham lugar, de forma que os Smiths foram acolhidos como uma religião. O culto aos Smiths era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando a banda acabou, teve gente que se suicidou, teve um cara que pegou um revólver e foi pra uma rádio, e apontou o revólver pro DJ da rádio e falou com ele, ó, quero que você toque todos os discos dos Smiths em sequência agora, se não tocar você morre. Cara, é uma banda que ela é muito querida e muito apontada, por muitos, ela é tida como grande referência de outras grandes bandas, temos bandas que mais tarde iriam seguir o mesmo caminho dos Smiths, como The Sundays, The Ocean Blue, The Wild Swans, The Closed Lobster, The Apple Mots, Katie, Highway Children, por aí vai. Inclusive o próprio Legião Urbana, entre suas referências musicais, tem o The Smiths como referência musical. Mas por que que uma banda tão boa acabou? Galera, é claro que nem tudo é um mar de rosas. E os Smiths tinham muitas tensões entre si. O Morris, ele é um cara mais introspectivo, um cara mais fechado, um cara mais centrado, voltado pras coisas dele, ele é mais coração. Já o Johnny Mara, ele era mais articulado, ele era mais popular entre os outros e tudo mais, guitarrista e tudo mais. Essa combinação, ela foi muito boa pras letras, a ponto da dobradinha Morrissey e Marr, ser comparada às letras compostas por Lennon e McCartney, que eram os compositores base dos Beatles. Então, não é pouca coisa. Mas, justamente, de grandes mentes, o controle, a ideia entre grandes mentes, os acordos, são muito difíceis. Então, haviam grandes tensões entre os Smiths, dentro da banda. O Morris, ele era mais introspectivo, ele não queria que a banda fizesse tanto sucesso e tal. Ele não gostava de bandas com muito sucesso, com muita visibilidade. Ele não gostava muito do excesso de visibilidade. Ele não era muito adepto do popularismo. Já o Johnny Mara, ele era pop, ele era querido, ele era conhecido e tal, aquela coisa toda. O grande ponto de choque desses dois egos foi em 1987, quando o Johnny Mara resolveu tirar uma pausa. Ele estava cansado das turnês e tudo mais, queria dar uma pausa. O Morris e os outros membros da banda acharam aquilo... Pô, estamos subindo, estamos quase lá no patamar e o cara quer tirar uma folga. E o Johnny Mara, ele estava exausto, ele estava precisando de uma folga. Foi dada uma folga para ele. Durante essa folga, saiu um artigo escrito por um jornalista do New Musical Express, que é um jornal, que é um tabloide inglês. E esse artigo se denominava The Smiths to Split, que é o Smiths prestes a acabar. É claro que o Johnny Mara olhou aquilo e falou, gente, isso tem o dedo do Morrissey. Em 80, o Morrissey era muito popular no New Musical Express. Ele dava várias declarações, criticando a rainha, criticando o governo e tal. e chegou ao ponto do New Musical Express receber o nome de New Morrissey Express. Tinha isso. Porque quando o jornal chegava, o pessoal já pegava, vamos ver o que o Morrissey falou e tal. Aí abri o jornal e pá. E já ia ver o que o Morrissey declarou. O Morrissey usou o New Musical Express como veículo de autopromoção e tal, aquela coisa toda. Não era intencional. Ele dava entrevista. E o Morrissey é meio sarcástico, ele é meio irônico, ele é meio sarcástico. Ele tem umas ideias que ele, de vez em quando, dá umas coisas que ele solta na imprensa. E aí, quando o Johnny Mara viu esse artigo, ele falou, isso é coisa do Morrissey. Isso é sacanagem do Morrissey. Os Smiths precisam acabar? Ele levou a matéria e tal. E aí, ele estava de, o Johnny Mara estava de pausa, tinha dado uma pausa para descansar e tal. ele foi procurar o Morrissey. E os dois tiveram um atrito muito grande e o Johnny Mara falou com ele, ó, chega, pra mim não dá mais, você fica com a banda e eu vou embora. O Morrissey ainda tentou gravar o último disco, chegou a gravar, o Strangeways, Here We Come, que foi gravado no meio de, no meio dessa coisa toda, dessa turbulência toda, do Johnny Mara ter saído. E as sessões foram muito complicadas, eles tiveram que chamar um outro guitarrista, que é o Ivor Perry, que é guitarrista do Alta Banda, que eu amo muito, que é o Easter House. E o Ivor Perry, assim, ele foi chamado pra ser um guitarrista, ele não tinha ideia do que se queria na banda, ele não era compositor igual o Mara era. E acabou que, ele ficou sem saber o que fazer, e quando ele chegou lá, ele deu uma entrevista pra BBC, falando que, o Morrissey queria um outro Johnny Mara, outra pessoa que tivesse essa mesma, essa conexão que já tinham, entre Morrissey e Mara. E o Ivor Perry não tava lá pra isso, ele tava lá simplesmente pra tocar, o que eles mandassem. Ele era só um guitarrista, e o Morrissey não queria isso. Todos os membros da banda esperavam encontrar um outro Johnny Mara. E aí, as sessões foram meio turbulentas, e tal, eles conseguiram terminar o álbum, só que ficou um trabalho chamado Benny Galley em plataformas, que até hoje é um trabalho inacabado dos Smiths. A gente não sabe quando verá a luz do dia. se vai ver a luz do dia um dia, como é que vai ficar isso. Mas aí eu sei que, entre os momentos curiosos das gravações, tem um momento que o Ivor Perry fala que o Morrissey simplesmente saiu do estúdio correndo. Largou o estúdio, e disse, larga essa porcaria, e saiu correndo. Deu alô que ele saiu do estúdio correndo. A banda acabou em 87, após o fim do, depois de entregarem o disco pronto, o Strandways Here We Come. É um disco pesadíssimo, com temas altamente sombrios, tem uma música chamada Happy Birthday, onde o, chama-se Infeliz Aniversário, onde o Morrissey fala diretamente, por Johnny Marr, desejo pra você um infeliz aniversário, daquele que você deixou pra trás, você depois dá uma conferida nela, e assim acabava a maior banda de rock do mundo, de todos os tempos, uma das maiores. Até hoje são reconhecidos, até hoje são queridos, inclusive já tiveram proposta, pros smiths voltarem a fazer turnês, a última proposta que eu fiquei sabendo, que saiu num site não oficial, mas num site de fãs da banda, que é o True2You, a proposta girava em torno de 75 milhões de dólares, para a banda fazer 50 apresentações, e o Morrissey teve o prazer de dizer não. 75 milhões de dólares, dá mais de um dólar por apresentação, um milhão de dólares por apresentação, é muita coisa, e o Morrissey teve o prazer de dizer que não. Lembrando que essa informação, ela não é oficial, ela é uma informação do site, do site de fãs do Morrissey, mas o Morrissey seguiu uma carreira solo, uma carreira solo muito bem sucedida, o Johnny Marr começou a tocar na banda eletrônica, ao lado do Bernard Summer, que é vocalista do New Order, e também foi seguindo carreira solo e tal, os dois estão muito bem de passagem, cada um em sua carreira, mas ficou pra história, uma das maiores bandas de rock do mundo, uma das bandas que é pioneira no rock alternativo, uma das bandas que é pioneira no rock independente, uma banda que passou a vida inteira sendo banda de gravadora independente, nunca foi uma banda de grande gravadora, os discos que você vê lançados por grandes gravadoras são apenas coletâneas, não tem um disco que tenha sido lançado por uma grande gravadora na época, não foi, nenhuma grande gravadora queria os Smiths, e hoje é uma banda que é ícone da cultura pop, é uma banda que é muito citada em seriado, em filme, e citada sempre, é uma banda que é muito querida, os membros são muito queridos, outras bandas falam muito bem dos Smiths, e basicamente é isso, infelizmente, acabou a banda que a gente ama, mas ficaram os registros, ficaram a música, e ficou a grande história dos Smiths, que jamais será esquecida, esse é só um pequeno pedacinho, existem muito mais outras coisas, então é isso, pessoal, agradeço a todos vocês, deixem o like, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, e deixem sua sugestão para outros vídeos, para a gente estar aqui, papeando a música, que a gente ama, muito obrigado, um abraço, e eu volto a qualquer momento, com mais um vídeo, até a próxima.